Dos vários vestígios pré-históricos existentes em Castro Laboreiro, sem dúvida que o mais interessante é a necrópole megalítica do seu Planalto. Aqui encontramos uma das maiores e mais importantes necrópolos megalíticas da Peneda-Gerês, estendendo-se por cerca de 50 km², sendo visíveis cerca de 90 monumentos, 36 dos quais já em território galego. É, aliás, a maior concentração de monumentos megalíticos da Península Ibérica e uma das maiores da Europa. É graças à sua localização, a uma altitude superior a 1.100 metros, que este interessante núcleo datado do Neolítico à Idade do Bronze se apresenta em tão boas condições de conservação. A maior parte das mamuas conserva ainda o dolmen megalítico. Aproveite a elevada altitude para desfrutar das soberbas vistas panorâmicas ao redor.